Hoje no Minecraft o Stan foi capturado por um caçador e ele está preso Daqui uma família de lobisomem acabou ajudando ele e ele foi adotado por eles Acabou se transformando em um lobisomem, como será que terminou essa aventura? Lembra, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal Oh caçador Oi garoto Peguei o que eu queria, o que eu estava precisando Eu não sou um monstro, eu já te falei cara, para com isso, eu sou uma criança normal Eu já tirei um pouco do seu sangue garoto E você tem um DNA de algum monstro que ainda não terminou ainda o meu trabalho Como é que é? DNA de algum monstro? Eu não tenho não, para de mentir para mim Você ou pode ser vampiro ou lobisomem Não, eu não sou, eu não sou, eu sou humano Isso vai ser magnífico, isso vai capturar mais crianças, isso vai ser esplêndido Para com isso moço, deixa eu ir embora, por favor Não, não vai, vai ficar preso aí até eu tirar Você sabe o que vai ser o dia? Eu também dá uma coisa para comer, que eu estou com fome Eu sei o que você pode comer O que? A sua própria roupa A sua própria roupa, que você não come a sua própria roupa É, isso é uma... Machique essa roupa sua aí, que fica quieto garoto É o seguinte, se você começar a falar uma coisa aí Eu vou pegar uma coisa que você não goste, entendeu? Tá bom, tá bom, vai embora, vai embora, eu não quero mais ver isso aí Ai, que fome, cara Ai, por que ele me deixou preso aqui, eu não consigo abrir essa porta Ai, abre essa porta Por onde ele foi? Concedor, concedor Que? Concedor Concedor Ai, que raiva, cara Ele não está aqui Ai, como é que eu vou sair daqui? Olha, esse treco aqui, são de palha, mas eu não alcanço Eu não alcanço, eu sou muito baixinho Ai, eu não consegui sair por aqui Pra você encontrar alguma coisa, a gente sai Oi, tem alguém aí? Alguém aí? Socorro Socorro Querida Você está ouvindo isso? Também estou ouvindo, mas vamos pegar nossa comida e vamos embora É, pega logo antes que venha alguém Aqui é a caçadora, tá Eu vou dar uma olhada Toma de lá em cima que eu já volto, tá? Socorro, quem está aí? Vai lá em cima, vai lá em cima aqui Vou pegar a roupa aqui Cara mal, ele está, ele está, ele me prendeu Alô, tem alguém aí? Oi, oi Querida Oi Você achou esse barulhinho? Oi Aqui Grita não, querida Desculpa, olha o que tem aqui Eu já peguei o que eu queria, comida Vem logo aqui, tem uma pessoa Olha, olha, olha Eu sou magrinho, eu não tenho nem caio hoje, não me devoro, por favor Comida? Comida eu gosto, vou devorar brincadeira Peraí, 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 calma, querido Está só brincando Quem é você, pequeno? Oh Não, volta aqui Deixa embora, moço O caçador me prendeu aqui Não, não, peraí Que caçador? O caçador que mora nessa casa Ah, aquele que foi embora O caçador de lobisomem? Sim, sim Olha, eu não sei se você... Caraca Eu já estou pegando aqui uma coisa boa Eu posso pegar uma para mim também? Não toque, garoto Se você tocar, eu pego você depois Não, peraí, você é caçador? Você quer caçar lobisomem? Não, não Bom, se você quer caçar gente Você não é criança, moço Como que eu quero caçar alguém? Eu não sei se você notou, mas eu e ele somos lobos Ah, eu percebi, você tem uns olhos vermelhos também Lascou, 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 vambora, vambora, vambora Aquele caçador está vindo para cá Vem rápido, garoto Eu vi, ele estava vindo para cá Vem logo, vem logo Corre, corre, corre Vem aqui por baixo Vem aqui por baixo Tá, garoto O que foi? A gente não conta para ninguém, tá? O quê? A gente vai embora e você não fala para ninguém quem é a gente Tá bom, tá bom Vem, querida, vamos Mas a gente vai largar ele sozinho? Não, 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 não Peraí, peraí Ele não tem ninguém, ele mesmo falou que está com fome Vamos levar ele com a gente O quê? Eu juro que ele é um humano, você está maluca? A gente também era humano É diferente Você sabe que tem um jeito muito fácil de se resolver isso, né? Não, você não vai fazer isso com esse garoto Vou É, garoto, é o seguinte Não, eu vou me embora Não, não, peraí Quietinho, ó É, eu só quis matar uma mosca que estava ali É, então Namorando Mosca? Ó, a gente mora Essa mentira é a mais mentira mais utilizada aqui do seu mundo A gente mora em uma caverna que fica para aquele lado Se você vier com a gente, a gente vai cuidar de você Mas você não pode contar para ninguém onde fica Principalmente para o caçador É, eu prometo, eu prometo, eu juro É, já que você mordeu ele Vai virar um lobisomem daqui a pouco, né? Eu não mordi, mas eu posso morder agora? Ai, ai, ai Eu pensei que já tinha mordido esse garoto Tá, mas vamos, vai Agora você é nosso agora Nossa criança Como é que é? Garoto, agora você é nosso Nosso filho, agora nós que mandam em você agora a partir de hoje Se você tiver paz, não tem mais Agora só nós que somos pais agora Eu tô me sentindo muito bem, tô com tontura Então, olha seu reflexo aqui Reflexo de o que, moça? Aqui na água, aqui, ó Olha seu reflexo aqui A propósito, vou usar meus poderes aqui Mas o que é isso? Gente, certo, credo Gosto mais de noite O que? Miril, o lobisomem Agora, agora ele vai vir atrás de mim mesmo Não, eu vou embora, moça Não, moça, você não pode ir embora agora não Agora você tem que ficar com a gente Agora você é nosso, criança Olha, como eu te mordi, você é meu beta Então faz parte da nossa cateia Tá falando sério? Exatamente Vambora, vamos Vem pra nossa caverna, rápido Nossa casa é pra cá Que queira Ai, eu não tô sentindo muito bem Porque tá saindo esse treco Você transformou Então, peraí Stan, né, seu nome? Isso, eu sou Stan Olha seu reflexo na água Meu nome é Pimpolha Olha como tá o seu reflexo Eu tô normal ainda Só tá saindo esse treco aqui O que é isso? Mas o que é isso? Você tem poder? Está... Um minutinho Olha bem pra lua e foca nela Olha pra lua Olha lá, minha lua Eu tô com vontade de uivar pra lua, credo É, fica focando na lua Foca bem na lua Ok Agora olha pra água Agora olha pra água Ai, credo, minha mão tá cheia de pelo Ai, eu tenho um Um, um, um Que que é isso? Agora faz o seguinte, Stan Ai, ai Não, não Eu creio lobo chume Peraí, ó Tá vendo? Faz assim, ó, com o seu nariz Você vai sentir o cheiro de tudo agora Eu sento o cheiro da galinha que tava aqui do lado Tá, mas enfim Vambora Antes que aquele caçador Descobre que você fugiu, tá? E agora vai ser o nosso filho Como é que é? Lá na nossa casa A gente... Vou falar É, na verdade, é Você pode falar que... Você pode chamar a gente de pais agora Papai e mamãe Tá bom É É a mamãe E pai E ele é o papai O nome dele é Alex E ali que fica a casa de vocês Naquela caveira Falei que era pra quando depois Não falei Alex? Não Como é esse nome? Empolha Empolha? Pra ti Eu sou... O... Para com isso, querido Beleza Olha É bem-vindo a nossa casa Ó, não conta pro caçador Nem nada Nem pra cateia nenhuma Que a gente mora aqui É, bom Se ele parecer como um caçador O caçador devora ele Deixa eu apresentar aqui Vocês moram? Esse aqui é o tio Cláudio A gente guarda ele aqui Oi, tio Cláudio Tudo bem? Pra gente Esse aqui é a tia Irene Que ela tá flutuando aqui Não sei porquê Tia Irene pra tia Irene Tudo bem? E essas duas cabeças aqui São do Jorge e da Jorge Que eram nossos antigos dragões antigamente Dragões? Esse aqui é o Cleitinho A gente caçou ele verão passado Nossa, mãe Vocês caçam bastante Ah, filho Oi Agora vai fazer o seguinte Quero que você olhe pra sua mãe Pra mim? Tá bom A sua mãe Fixamente Não, mas é uma distância Uma distância assim Vocês são o quê? Vocês são o quê? Bom, como você é lobisomem agora também Prazer lobisomem Prazer Alex Ou lobisomem Eu sou o lobisomem Eu sou o alfa daqui, entendeu? E é o seguinte Nós somos Nós estamos A sua mãe também é alfa, entendeu? Vocês dois são alfas? Exatamente Olha vermelho Pera aí Como eu mordi você Você é meu beta Você é filho dele Mas é um beta Só meu Beta? Eu sou um beta? Sim Eu sou um beta Lobo, joão Tá, mas como isso Você precisa receber poderes, entendeu? Tô olhando pra mamãe Tô olhando Olha fixamente Tô olhando pro Jorge Ela é vermelho de mulango Ela já dá os poderes Assim É só ela já dá os poderes Eu não te dou nada Eu já tenho Eu já tenho Ela é que te dá os poderes Obrigado, mamãe Deixa eu apresentar a nossa caverna, fi Aqui é onde a gente guarda as comidas, tá? Ah, vocês comem Assim, morreram os caras aqui dentro já Mas... Tá bom, deixa eu colocar aqui uns Não, não são pessoas Aqui Aqui, a gente pegou o lado daquele caçador Aqui, eu não sei se você sabe É, não São vampiros Vampiros? Pronto Hum, que nojo Eu não gosto de vampiro Eu não sei porquê Eu também não gosto Tem pão Tem molho Tem farinha E tem panqueca Panqueca? Panqueca não Tem torta Eu quero comer um pão Não Fica à vontade aí Foi a gente pegou daquele caçador Que achei muito interessante Foi fácil É o mamãe, eu acho que acabou já a comida Ah, mas a criança Ele acabou com o estoque do mês, querido Depois a gente vai na vila e pega alguma coisa na vila Oh, como é que teste meus poderes? Quer testar meus poderes? Mentira, mentira Ah, agora você usa pelo menos um Que é esse daqui É esse daqui, ó Esse daí, tá bom Pela, 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 pela Eu também Vai, consegui Boa Também tem esse aqui, papai Boa, agora esse aqui Ah, a gente já contou pra ele Hora de sangue Eu tenho esse aqui, ó Mas vai com calma no que você vai usar, né, filho Pelo amor de Deus Ah, é espinho É veneno Que tranca a gente Ó, então Ninguém pode saber Tipo, os humanos não podem saber que você é um vampiro Ou lobisomem Vampilo? Não sou vampiro Lobisomem Lobisomem Agora eu quero saber como a gente vai sair daqui Isso aqui acaba daqui a alguns segundos Só relaxa É pra ele é fácil Mas pra nós é completamente diferente Pronto, só pular Só pular E também tem esse poder aqui Que esse poder faz Vocês vão ver Poder Não aconteceu nada Aê Consegui É fraquinho ainda Foi eu que fiz isso? Foi você, papai Foi mal Vem cá, deixa eu olhar pra você Deixa eu ver o que você que faz Ah, é o quê? Não aconteceu nada Ah não Ele te dá uma regeneração, entendeu? Regeneração? É Esse aqui é o maco mais gosta Tá, ó Mas enfim, filho E tem isso aqui, ó Ué Calma Esmoque Fubaste 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 Tá, ah E fiz, filho Olha, o que você precisa olhar pra mim Mas Mas por acaso Tá famosa Mas por quê? Ué Cadê minha orelha e meu rabo? Sumiu É que tá de dia Como você ainda não é um malfa Você De tarde volta sem humano E de noite Você volta De noite você vira um lobisomem Entendi Entendi Ah Eu tô com Eu tô com sono Será que eu posso deixar na sua voltrã, papai? Ah Pode Aproveitar Eu vou lá na vila Lá Pegar comida Vou treinar bastante Pra ser um alfa um dia Tá bom, filho? Tá bom, tá bom Beijo de boa noite Tchau Tchau Muito obrigado por ter anotado eu, tá? De nada